Música Bem capa pessoal daquelas e sejam vindos a mais um vídeo do PZ de esta vez WW2K17Mars, o episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos O Bárbaro Júnior está de volta que combate épico promete ser hoje Triple Threat contra Rusev and Seth Rollins, amigos Hã? Que cartaz logo para começar este main event Temos ainda assim uma sériezinha de combates pela frente Que depois certamente vocês quererão ver qual é que é os seus resultados Amigos, hoje muito importante há vídeo épico especial de FIFA Recompensas do Elite Por isso para aqueles que gostam e seguem FIFA Os vídeos a não perder Aliás, e tem um acrescente que é A procura do Gabriel Jesus, tudo no mesmo vídeo Recompensas, a procura do Gabriel Jesus, onde se tu watches Manda fake nos SBC Tem tudo para ser épico e tu certeza que não vais perder esse vídeo Amigos, não se esqueçam de apoiar Tanto o WWE como logo o FIFA É sempre importante e bom saber que vocês estão aí sempre desse lado E deixar o vosso apoio, amigos Vamos embora para o nosso combate e ver o que é que isto vai dar Ha ha Júnior! Oh! Rousseff Odria! Rousseff Matke! And his opponents first! From Bulgaria! Weighing in at 304 pounds! The United States Champion! Rousseff! Here we go! Triple threat action just moments out! Rousseff! 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 And from Diamond Point, Iowa! Weighing in at 217 pounds! The WWE World Heavyweight Champion! Seth Rollins! Oh my God, amigos, vocês não estão a perceber, pois não, vocês não devem estar a perceber, amigos, temos Bárbaro Jr. com Kane dentro do rink, campeão United States e o campeão da WWE, eu não devo estar a ver isto bem, não devo, não devo, não devo, devo estar a sonhar, devo estar, qualquer coisa do género, entretanto o Bárbaro Jr. já foi ignorado, ei, está quieto, Seth Rollins, amigos, na realidade, ele está lesionado, é uma pena, Samoa Joe acabou por lesionar, olhe, olhe, oh, neckbreaker, naquela intervenção a defender Triple H, amigos, vocês viram essa, acho que foi na SmackDown ou na Raw, já não me recordo, SmackDown, Raw, Seth Rollins é Raw, se não tenho erro, e, e, de facto, Samoa Joe, estás a dormir, estás a dormir, mas o Bárbaro Jr. não, Samoa Joe a lesionar, então, Seth Rollins e, o que vai acontecer é o quê? Não sei quanto tempo para agem para seta, é uma pena, porque é sempre muito bom e, e cada vez gosto mais de Seth Rollins, sinceramente, apesar do seu lado mau e, normalmente, o Silvio tem sempre, ah, mais gosto pelos, pelos bonzinhos da, da coisa, mas, de facto, Seth Rollins é, é, é um grande wrestler e, e dá muito show à WWE, faz falta, como é óbvio. Amigos, estamos num combate que não há desqualificações e, por isso, vai tudo acontecer neste combate, o Rousseff aqui já a castigar Bárbaro Jr., amigos, nós queremos uma rivalidade com o Rousseff, também é uma verdade, ai, a joalhada na cabeça, ah, o Seth Rollins está ali a fazer de conta que está a rascar com o Pokémon, enquanto me deixam, que ele está com triste grandalhão, não, hã? Toma no Seth Rollins, não vai mal, vai numa, vai noutro, toma no Rousseff, ué, ué, está quieto, vai cá, cadê? Toma-la, ah, se eu fosse, toma-la, se eu fosse, ah, meu Deus, Bárbaro Jr. é, se eu fosse, amar-se com o Seth Rollins, faz comeback, m****, bárbaro Jr., eu vou ter que usar, as armas, extras, amigos, porque se eu não usar armas extras, eu não vou ter a mesma hipótese contra estes dois grandalhões da WWE, não, não, se, ah, e vocês sabem que é verdade, amigos, vamos lá, aqui, usar a marreta, agora, a ver se o Bárbaro Jr. não consegue, o Rousseff chama, toma-la, que é para não teres a mania, que vens de costas, deixe pensar que és o rei da cada, do pedaço, não, oh, meu Deus, já me tirou o foco da marreta, quieto, senhora, deixa quieto, ah, virem-me para o outro lado, porque se eu estou virado para o Rousseff, dá-lhe Seth Rollins, dá-lhe, 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 dá-lhe que anda, anda, Bárbaro Jr., não levanta-te, por favor, ainda hoje, meu, aí, mas quando está o poste, está quieto, Seth Rollins, não venhas aqui, o texto com quem não deve, já, dá-lhe, 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 isso, oh, não venhas, estás enganado, estás enganado, já venho, oh, queres vir, queres vir, queres vir, queres vir ter comigo, então anda cá, anda cá, que eu tenho aqui uma coisinha para ter, toma-me na boca, toma-la, ai, se está certo, oh, Seth Rollins, desculpa, desculpa, oh, nossa, que merda, é que Seth Rollins quer bater em todos, o problema é que ele bate mesmo, não é, amigo, entretanto, Bárbaro Jr. é o único que ainda nem tem signo e tudo, os outros todos já têm, um bom momento, não há nada como subir, amigos, temos que subir, o nosso, o nosso Bárbaro Jr. tem que, tem que ter VCs e temos que dar show para isso acontecer, porque ele tem que fazer aí uns, mais, vamos ver se o Rousseff executa aí os seus truques, Madafacts especiais, a ver se ele faz call outs, pega no microfone e vem para aí para o ringue falar, também importante para ganhar VCs, isso, Rousseff, dá-lhe, dá-lhe, Rousseff, dá-lhe, 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 Bárbara Júnior, Spin Barbarian, Spin Barbarian e atenção Bárbara Júnior pode ter aqui o seu momento, atenção ao RKO e acontece mesmo, contra o cabo e atenção Bárbara Júnior enquanto o Brucef está distraído, um, dois, oh meu Deus o Brucef chega a tempo e impede o pin. Quanto mais? Quanto mais você está disposto a pagar para ganhar este gol? Ele ainda está caindo depois disso Desculpa, 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 não era contigo a querer meter, estás enganado? Não, a sério, vais revelar? Isso, Seth Rollins, bem jogado Pois, dá para a gente se safar aqui, não é? Entretanto aqui o Bárbara Júnior é a revitalizar-se, mas é melhor não demorar muito tempo melhor demorar muito tempo porque, ui, ui, desculpa, ai, ai, ah desculpa, desculpa, Seth está quieto, esteja quieto senhor, que um ganho mandou-me dar parada, que eu vou lhe dar porque é que o Bárbara Júnior fica virado para o outro lado? Agora partiu a minha cabeça, olha para isto, meu Deus, que eu não estou, eu sou sensível ao sangue Ah, eu sou a fame, eu sou a fame Olha aí Ah, o Brucef está quieto, não é que o... E o Bárbara Júnior safa-se Uau, 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 não tem nada a ver com isto, vai, entenda-se para aí Double-team Ah, não queres fazer double-team Ah, na final que é? Oh, God Ai, mas já não tem nada a ver com isto Ui, desculpa, desculpa, ei Ah, sério, quem te manda em prosme, senhor Quem te manda em prosme? Anda, faz pino Faz pino, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe É com isto, isto que há gente léxico, meu Ele não sabe a direita nem a esquerda Olha o piso, ainda sabe... Ah Ai, 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 isto não vai correr nada bem Não tenho que se afance Não tenho que se afance, amigos, só vai fazer pino Olha lá, Bárbara Júnior Sabem-me, sabem-me Calma, 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 amigos Calma, calma Acreditem no Bárbara Júnior Que ele é capaz Ele foi lançado às feiras Entendam-se lá um com o outro, não tem nada a ver com isto Sete 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 Não dá, não dá, amigos Olha aqui, sou o Rousseff Ai, 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 ai Ai que eu estou tão linchadinho da minha vida Eu estou tão linchadinho da minha vida Preciso levantar Não, não, por favor Pedigree Não, 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 não Pedigree de Seth Rollins, amigos E está tudo acabado O Rousseff está fora do ringue O Seth Rollins vai ganhar Muito dificilmente Vou-me conseguir se afar Mas o Rousseff aparece e se afara Ai, ai, ai Que coisas não se afava, não Que coisas não se afava, não Que coisas não se afava, não Bebárbara Júnior E se afo por Rousseff E agora não me consigo levantar A sério, Rousseff? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu tenho que saber fazer estes ataques Eu tenho que saber fazer estes ataques Bárbaro Ah, Seth Rollins Levanta-te Seth Rollins, por favor Olha, olha, olha Seu nova foca, meu Acerteu Dai lá, Seth Rollins, dai Toma Acerta-lhe 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 Anda Anda Olha para isto, estou a carregar aí E não lhe acerta, meu Deus Anda, Seth Rollins Sabe por favor Se fosse Ai, ai, ai Amigos, eu não sei quantas vezes é que já tive para perder este combate Amigos, este combate está de loucos Merece um super like da vossa parte Ah, Seth Rollins, não desistas, não desistas Anda, levanta-te, bárbaro Oh, meu Deus Amigos, como é que se tira esta porcaria Que já carreguei dos xixis cata mil vezes Bem, deixa-me lá descansar aqui um bocadinho E controlar aqui o combate de fora Bem, 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 bem Dá-lhe, Rousseff, dá-lhe Tens a signatura, tu podes usar Que eu deixo Ai, o Rousseff está muito Ela dá para ter peso ao ar e entrou Ai, dai, dai, dai Vai fazer o Signature Partiu a cabeça Oh, Seth Rollins, já está todo estragado E agora vai fazer o finisher Dois finisher tem o Rousseff Oh, meu Deus Que combate é este, amigo O Seth Rollins safa-se Mas, Rousseff Oh, meu Deus Oत Tó quito Faz piso Faz piso Faz piso Oh, meu Deus Vai safar Oh, oh Que fan Como diz o Crazy, deixou lá fazer o finisher. Toma lá, aqui ó, bora Barbaro Jr. É a tua oportunidade, Central Azzani, já vai lá. Rápido, seu árbitro! Rápido, gritem! Rápido, gritem! Baleia, pinball! O Barbaro Jr. Está podendo, está podendo, não está podendo. O Rousseff e Central Azzani não chegaram. O Barbaro Jr. de forma muito inteligente aproveitou que um e o outro fossem batendo, se não era impossível, amigos, ganhar estes dois pesos pesados, entre aspas, da WWE. Pedigree aqui da Rousseff. Pedigree... Aliás, ele fez Pedigree, ó, o Barbaro fez Pedigree. Eu tive uma grande sorte, amigos. Eu quase certeza que eu não ia me safar daquela vez que levei o Pedigree, se não fosse o Rousseff. Ao fim e ao cabo... O Barbaro Jr. jogou bem. Teve a sorte também do seu lado. Oh, yeah! É! Faz lembrar ao seu pai, completamente. Vitórias épicas, com mais ou menos dificuldade. Quatro estrelas e meia. Que combate épico que o Silvio se traz aqui de WWE. Sexta-feira, amigos. Estamos a fechar a semana. Provavelmente logo à noite teremos livestream. Mas, antes de logo à noite, logo à tarde, temos então, videozinho de FIFA 17 das recompensas elite. Que tu não vais querer perder. Por hoje está tudo WWE, amigos. Amanhã, não sei se vocês querem mais ao meio-dia, mas se vocês quiserem, então é só rebentar nesses likes, é o mesmo como deve ser, amigos. Bem, vocês sabem que sim. Vamos a ver aqui o WhatsApp com os outros combates. Kevin Owens. Kevin Owens ganhou. O Ed Slater também ganhou. Vou apostar nos irmãos de metralha. Eles ganham. The Miz. Delbert de Richamos. Não, não vou apostar em Arkane. Brock Lesnar, Lovett. Van Jorgen, Oldie Styles. Vão estar os dois na Elimination Chamber. Que o Silvio se espera ver este domingo. Acho que eu, amigos. Este domingo à noite. Exatamente. E tu vais ver. Escreve nos comentários quem vai ver a Elimination Chamber. Amigos, não podem perder mais um main event super épico. Que o Silvio vai estar atento à situation. Está o título em jogo. Será que John Cena vai perder o título? Será que... Bray Wyatt AJ Styles Quem será o O oponente De Randy Orton Na Wrestleman Amigos Vamos descobrir Nesta Elimination Chamber Por isso Vamos todos assistir O que é que acham Mas embora amigos Likezão Partiu que os vossos amigos Sabem que isto é muito importante Muito importante Sabem que isto a vocês Também não tem graça nenhuma Até a próxima Boi